Eu acho que está aqui. Eu acho que está aqui, mano. Está mais da frente. Está aí, está aí, está aí. Olha aí, olha aí. Tu vai morrer. Está correndo, hein? Entrou no avião, acho. Nada, não entrou. Conta! Conta! Está no prédio. Vamos azar. Vamos. Ele vai, ele vai. Vamos. Vamos. Nós lançamos duas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei, não sei onde é que ele está, mano. Deve ter ajudado aqui embaixo da ponte. 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 Deve ter ajudado aqui embaixo. Deve ter ajudado aqui embaixo da ponte. Deve ter ajudado aqui embaixo. Deve ter ajudado aqui embaixo. Um, dos agosto de gás. Um, dois, dois. humm da porra nossa ainda tem mais body load mano ele aqui ele aqui ta boa 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 ainda tem mais 2 pessoas tem mais load ai tem 3 loads é agora ficou 2 agora ficou 2 cai uma pessoa ai a frente cuidado cai uma pessoa ai a frente 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 cai uma pessoa a frente iam cai uma pessoa ai a frente cai uma pessoa ai a frente tem mais tonalas vem vem que voce vai vai Gondola, gondola. Boa. Ele tá aqui, ele tá aqui. Já me viu. Boa. Pega daí, dai. Cuidado, voltou a gondola atrás, vai. Boa. Mas nesse week eu via cair, mano. Vou te cair, tá aqui desse lado. Não, nesse week eu via saltar, a passar, quer dizer. A passar o vinho e a passar aqui. Meu bem. Olha, vamos cair aqui nessa lupa, vem, vamos ficar nessa lupa, vamos ficar nessa lupa. Vamos cair nessa lupa, com certeza. Tem que comprar UAV, mano, porra. Tá aqui, meu maluco. Carro aqui. Saíram. Saíram. Ei, mano, tá aqui. 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 Olha, tem pessoa aqui. Marca outro que tá aqui, mano. Marca se tá aqui. Vamos. Marca, mano. Tô apontado. Isso demora cinco anos de tempo. Nossa. Não entendi, mano. O que querias dizer? Ei, vai apontar lá fora. Entendi. Onde tá down? Matei. Boa. Já vi. Estava indo lutar. Tem pessoa aqui à frente. Destinação marcada. No meu ping. Vamos, vamos, vamos. Aqui em cima. Vamos. Olha, tô vi. Paso dele. Vuelo aqui à frente. Aqui. Ele tá andando. Ele tá aí para frente. Aqui, ele tá aqui. Aqui, ele tá aqui. Está aqui, PDC. Pasou por mi. Tá down. Ei, ei, ei. Mata a mão. Dois dá um. Ok, aqui. Matei os dois. Ok, aqui. Morreste? Vem. Aí tem o Wizz, ouve tiros. Ouve tiros. Cuidado. 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 Vamos andar por aí, mano. Ué, você também não precisa perguntar. Podes decidir? Oh, oh. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Não gosto de ficar andando de moto. Acho que porcaria errar tanto tempo. É pra onde ir? Ei, aqui vão nos dar. Ui, decide rápido. Vem, vem aqui, vem aqui. Aí tem corpo morto. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Vamos embora. Mas aí tem um cabo. Vem, vamos embora. Vem, vamos embora. É que aí tem esse motor. Marca uma loja. Eu te deixei shield, mano. Não me testes nenhum. Ei, não. Eu disse não me testes. Vamos entrar nessa... Vamos... Eu quero ir nessa loja. Mas primeiro vamos entrar no Cubico pra ver se tem alguém. Os que gostam ficar parados na casa, espera. Ainda não dá pra casa. Olha, tá bipcuosa ali a frente. Muita posição. Queira o sistema. Tá bom, você? O UAB está entrando no meio. Minha espalha, maldita. Você está com o S.H.I.L.D. Ele está com o S.H.I.L.D. Ele está com o S.H.I.L.D. Vamos entrar. Vamos entrar. UAB está aqui. A gente vai ter o S.H.I.L.D. Eu vou tentar. A gente vai ter o S.H.I.L.D. O S.H.I.L.D. Ainda tem G-Wave guardado? Não, não tem. Tempo só aí. Está vendo, está vendo, está vendo. Ele está lá parado. Ele está lá parado. Se o L.O.D. Ele está bem ficando. Não está bem ficando. O que está ali? Onde está indo? Ele não está caindo. Ele não está caindo aqui. Ele está caindo. Vamos lá. Vamos lá. O que está aqui? O que está aí? Não é nada. Vamos lá. Ele vai pintar alguma coisa. Cancele. Mais um ataque. Acabar onde? Vou sentar atrás. Vai acabar aí no fim do mundo. Só está ali. Está ali, um e. Passa a labirina. O inimigo está atrapalhando sua atuação. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. O Markashwick também está aparecendo com esse. Supli-run contra a agente. Eu vou rodar. F***. 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 Eu vou rodar aqui. Como temos um carro para voltar a entrar, não tem nada. F***. Se eu estiver ruim, vamos tentar. Eu não estou com fácil de fugir, por acaso. A CIDADE NO BRASIL O carro está na frigideira. Estamos no tempo. Nas ruas. Por acaso, quando parei, pensei que esse carro vai cair. Por isso que eu olhei. Apesar de estarmos nas ruas, temos que ficar protegidos nas árvores. Porque se aparece alguém de repente, não podemos estar abertos. Todos estão na zona segura. Eu tenho um coordenador. Uma batota básica faz parte do jogo. Também nunca mais ganhei. O dedo é a desaparecer do mapa. O soldado inimigo está chegando. Passa a nossa ruas. F*** ele. F*** ele. E agora? Onde está a fugir? F*** ele. F*** brava. F*** ele. Esses pão todo que ele levou. Estou louco. F*** ele. Está lido. É que já está lido. Lidava mesmo. Ele tirou o shield. Ele ia morrer. É menos um no jogo. Não, mas eu quando quis lidar. Era antes de lidar. Olha aqui. Olha aqui. Vai no botão, vai no botão. Calma. Seu inimigo perdeu a ponta. Vem para o local. Vem para o local. Vai largar o carro lá atrás. O inimigo perdeu a traseira. Vem para o local. Deve entrar a vir. Cuidado. Se esconde nas árvores. Vai ir da esquerda. Vem para a esquerda. Vem para a esquerda. Aqui em baixo. Está longe ou perdeu. Acho que está longe mano. Oh, um, dois, três. Vai, vai, vai. Calma, calma. Não vai. Outra em self. Se revivre. Está down. Outra. Vai crescer aqui. Está down mano. Se matou. Está perdido. É, é, é. Está perto, 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 perto. Aqui atrás. Cuidado. Ah, ok. Entendi. Ele está em baixo. Matei. Me deram um tiro do Sniper. É, esse aqui me deu, mano. Tem para onde daqui? Desce daqui. Todo mundo agora está a vir aqui. Fica pronto para a luta, mano. Não é coisa de fugir. 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 Não é fugir, é lutar. Eu meti uma bomba nesse carro. Mas se alguém pegar. Mano, faz o teu jogo, mano. Você acha que isso vale a pena no Maia? Mas não é para nos rebentar. Com a tal bomba. Tem um Sniper aí que estava tentando dar tiro. Ele vai ter que encostar. Você vai ficar sem balas. Eu estou capaz de não mudar isso. Está aqui. Calma aí. Olha, está a ver. Cuidado. Bruno, 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 Bruno. 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 Ei, mano. Foi de ano. Matei. Mas então vai levar. Eu juro. Aí tem lá. Eu vou te compreender. Vamos te compreender. Você vai pegar. Não dá, não? Você vai pegar. Não dá como. Antes de ir. Focat em matar, oi. Focat em matar. Não fica muito perto do carro para não explodir. Eu estou aqui! 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 Você estava agachado? Não! Eu estava aqui! Não, não agacha! Agacha e entrega a cabeça! Coisa que fica exposta a cabeça! Direita, direita! Tem pessoa na Storm! Ouvi a tossir! Ouvi a tossir na direita! Aqui, né? Aqui atrás! Olha ali a esquerda! Não faz! Ou faz! Não sei! Você que sabe! Você que sabe! Você que sabe! Eles estão na luta! Bom, agora faz o outro! Os dois estão nao! Vão se reviver aí! Direita também tem um aí! Cuidado! Não vai muito! Os dois estão nao! Não vai muito! Ele está nao! Não! Lá em baixo! Ele está exposto! Está dao! É! Cuidado! Agora vai! Calma! Calma! Não explode! Não explode! Esplodiu! Meu Deus, não tem que sair daí. Bom jogo, bom jogo.